Música Bom, a gente vive um momento crítico na situação, na política do país É o momento da gente ficar ao máximo na rua para mostrar o perigo que é perder a nossa democracia tão dificilmente conquistada Então toda atividade que a gente tiver de rua, toda mobilização é válida e é muito importante Então a semana de mobilização vem agora logo antes da votação do impeachment Ela vem para fortalecer a luta pela democracia e mostrar o absurdo que a gente está vivendo hoje